A semana começou Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard E eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Senta danada Tô com saudade De beijar você toda e fazer um amor nível hard Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu tô de você O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então senta danada Então senta danada O meu colinho quer tua sentada Então senta danada Então, senta danada O meu golinho, que é tua sentada Então, senta danada Então, senta danada Sentada danada É nóis, tamo junto